Desde o dia em que você partiu O meu coração ficou vazio Sinto falta da sua presença, amor Muitas coisas vão dizer Que durante anos eu pensava em você Não cabe em palavra, vou liando o dicionário Vou começar só letra P Preciso de você Amor me faz sentir Imagina tudo isso Cheque mate pra te ver A luz da minha vida Obrigado por você existir, amor Solem Obrigado por você Obrigado por você Obrigado por você